Eu me falei sem pensar Agora me arrependo roendo as unhas Pra ser testemunha de um fim sem perdão Mas eu falei sem pensar O coração na mão como o refrão de um boleto Fui sincero como o nosso pode ser Um erro assim tão vulgar Os pés seguem a noite inteira E quando acaba a bebê dele Conseguem nos achar num bar Com um vinho barato, um cigarro, um cinzeiro E a cara embriagada no espelho do banheiro Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar sempre instante sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigarro Eu me falei sem pensar Agora me arrependo roendo as unhas Pra ser testemunha de um fim sem perdão Mas eu falei sem pensar O coração na mão como o refrão de um boleto Eu fui sincero Eu fui sincero Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar sempre instintos mais sacanas É o fim do mundo É o fim do mundo Todo dia da semana Teus lábios são labirintos Teus lábios são labirintos Então eu peço lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas Eu entro sempre na tua dança de cigarro É o fim do mundo Todo dia da semana É o fim do mundo Tod dia da semana É o fim do mundo Obrigado.